Bom, e agora falando dos números do coronavírus, o Brasil registrou mais de 1.300 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total passa de 105 mil óbitos e quase 3 milhões e 300 mil casos, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje pela primeira vez sobre a marca de 100 mil mortes pela Covid-19 do último fim de semana. Mas em vez de se solidarizar com famílias das vítimas, disse que a hidroxicloroquina poderia ter evitado os óbitos. Não há nenhuma comprovação científica da eficácia do medicamento. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivesse sido tratado lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu hoje que planos de saúde têm que cobrir despesas com teste serológico para a Covid-19. Também chamado de teste rápido, é indicado para pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de 10 dias. A medida passa a valer a partir de amanhã. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem quase 3 milhões e 230 mil casos e mais de 105 mil mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 59 mil novos infectados e 1.301 óbitos. Já o Ministério da Saúde registrou 3 milhões e 224 mil casos e 105 mil óbitos. No último dia, foram 60 mil casos e 1.262 mortes. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, clientes fizeram filas na porta de shoppings populares. O Ministério Público está monitorando os indicadores da pandemia antes de cobrar o fechamento do comércio. Em Roraima e em mais sete estados, a Polícia Federal fez hoje uma operação para combater fraudes em produtos e serviços usados no tratamento da Covid-19. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Investigações apontam o desvio de mais de 50 milhões de reais em recursos públicos, que seriam usados para a compra de insumos médicos, respiradores e testes rápidos. Em São Paulo, uma pesquisa realizada pela Prefeitura da capital revelou que a Covid-19 atinge principalmente jovens que precisam sair de casa para trabalhar. Em seguida, os desempregados e os que estão trabalhando em casa. Ainda, segundo a pesquisa, a doença afeta três vezes mais quem pertence às classes D e E do que às classes A e B. Atinge também mais pretos e pardos do que brancos. A cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão e 300 mil casos de Covid-19. A gente mantém os mesmos índices de prevalência na cidade de São Paulo. Isso significa que nós estamos com o mesmo índice desde a fase número zero.